Um susto A investir numa placa de vídeo nova No canal, então conto com a ajuda de vocês Com o apoio e tamo junto E bora pro vídeo Bom, se tiver a raidada Que seja Vamos tentar Tá aqui a porta Vamo lá Uh, é blindado Ferrou É 3C4 Agora pra explodir essa tranqueira Será que alguém vai vim dar contra? Deixa eu tentar Aqui é a última porta Ui Sabia que eu morria não Agora vem Eu tô quanto? 59 59 Alguém aqui? Aqui O que você está fazendo, meu amigo? Oh, é o Zama, é eu, é eu que estou fazendo aqui. Tudo que você pode fazer, eu vou fazer o meu amigo. Sim, sim, seu amigo. Eu vou fazer o seu luteo na sua base. Eita, tem um L-Pouso bem aqui. Ele caiu. 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 Ai, caceta, não tem escada. Droga. Tava pulando. Tá de AK. Meu kitzinho full set. Ai, caceta. Eu preciso de madeira. Caceta, não tem nenhum meio andar. Ai, se eu tivesse uma escadinha agora. Ei, cara. Eu não quero ter problemas. Eu vou apenas te preocupar. Ei. Kabam. Você pode ter o seu luteo. Você pode ir lá. Você pode ir lá. Por que? Quem tá tá caceta, mano? Não dá pra subir. O Zama. Você está lá? Ei, meu amigo. Eu estou irritando você. Eu só usando alguns bólicos. do cara no ar. Não está bem. Não está bem. Ué, será que ele está indo raidar o meu raid? O Osama, mano? Ah, estão raidando o meu raid, mano. Calma! 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 É meu né? Caceta, Osama! Vai errar a base da mãe? Desgraça. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Okay. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Uia, conta cá a gente tem 3xvoy, da marca, esportados bilhões né, KK, jogando na vaca inteligente aoары de comenta a minha jarredina Céia e o jogador ceste que tem, né Se inscreva no canal 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 Caceta Caceta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Caceta Caceta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Outro Andro Cacete E 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 armei. Três tamborzinhos, umas caixinhas. GG. Agora vamos voltar pra base, aprender o espinho e terminar, mano. Meu Deus do céu. Pronto, galera. Terminei o nosso compound. Tá ruim? Tá, como sempre. Mas tá bom. Ao mesmo tempo. Base tá uma porcaria. Então eu vou dar uma farmada em metal e pedra pra gente aumentar os muros. Vou dar uma volta um pouco mais e tentar, né? Porque eu não sei se aqui eu vou conseguir. Talvez eu consiga colocar uns muros aqui, ó. E aí a gente pega e aumenta a base depois. Tchau. 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 Tchau.